Belezinha, pessoal? Como é que tá? Tudo certo? Olha só, pronúncia e diferença também de algumas palavras em português, ok? A gente vai começar com zoar em português. Zoar, ok? Você pode zoar com alguém, de irritar alguém. Você tá zoando com a cara dessa pessoa, você tá burlando da cara dessa pessoa, né? Tipo, em espanhol, como burlando seria alguém. Então você tá zoando com alguém, ok? Ou você pode zoar de brincar com alguém. Cara, eu não acredito, você vai fazer isso. Não, eu tô só zoando, pô. Tô só zoando, pô, pô, pô. Tô só zoando, pô, tô só zoando, pô. Eu tô brincando, ok? Outra coisa também é que zoar... A gente vai ver a pronúncia diferente, ok? Dessas palavras daqui a pouco. Zoar pode ser de algo que não está funcionando corretamente. Se você continuar ligando, desligando, ligando, desligando, ligando, desligando, você vai zoar a lâmpada. Você vai zoar, você vai queimar a lâmpada. A lâmpada, a lâmpada, ok? Se você continuar baixando vídeos na internet de páginas piratas, você vai zoar o computador. O computador vai ficar zoado, ok? Vai ficar com problema. Então olha só, zo, z. Eu sempre falo do Z em português. É a mesma pronúncia do Z do inglês, ok? Z, 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 zoar. Daí você vai ter suar, ok? Que é suar, de transpirar. Eu estou transpirando, estou suando. Suando, olha só. Zo, su. Um é tipo Z, o outro é S. Z, 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 ok? E o outro é soar de soninho, de som. Tá soando, o alarme tá soando, ok? Você tá soando um pouco desconfiado, né? Você tá falando assim, tá soando um pouco inseguro. Soando, ok? E por que eu faço tanta ênfase nisso? Porque até mesmo brasileiro, você vai ver brasileiro cometendo esse erro, ok? Você vai ver, com certeza. Soar e soar. Então fala, nossa, cara, eu estou soando muito. Eu estou soando, não sei o quê, cara. É uma caixa de som para estar soando. Suando, ok? Então, suando, su, transpiro, ok? Eu estou suando, estou suando. E o outro é soar. Daí você vai ter caçoar, com C cedilha, ok? Caçoar, com C cedilha, é a mesma coisa de zoar. Um dos significados, né? Você tá caçoando da minha cara, você tá rindo da minha cara. Ah, você tá com o cabelo assim, ah, você tá com a orelha grande, não sei o quê. Você tá caçoando da minha cara, você tá brincando com a minha cara. Você não tá me levando a sério. Você tá caçoando. E a outra, S e S, açoar, ok? Açoar é quando você tá com o nariz entupido. Tá congestionado, né? Tá entupido, você não consegue respirar bem, porque tá entupido. Você fica, né? Fanho. Você fica assim, fanho. Então tá entupido e você vai lá e açoa, ok? O nariz. Você tá açoando o nariz, beleza? Zoar, suar, soar. Parece, né? Suar, soar. Um é su e o outro é so. Su, so, su, so, su, so, su, su, so, ok? Suar, soar. Caçoar, da cara de alguém. Eu tô caçoando da sua cara, tô fazendo pouco de você, tô rindo da sua cara. E açoar, ok? Então, galera, é isso aí. Espero que tenha ficado claro pra vocês a diferença, tanto na pronúncia, como no significado dessas palavras em português, ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa aí nos comentários. Felipe, eu não sei como pronunciar bem essa palavra. Eu sempre tenho dificuldade entre essa e aquela. Deixa aí nos comentários pra gente fazer um vídeo e que você possa aprender o mais rápido possível, beleza? Então, até a próxima. Valeu, tchau.